Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Deia Gente, se vocês querem aprender a fazer um bolo de paçoquinha super gostoso e fofinho Pega papel e caneta e anota essa receita que você vai adorar o resultado desse bolo Feito com paçoquinha na massa Tenho certeza que se você fizer esse bolo aí você vai fazer o maior sucesso Porque fica um bolo muito saboroso e muito gostoso Gente, pra essa receita aqui eu usei a paçoquinha da marca da Colônia Ela é maravilhosa, o resultado é top Então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve Ativa o sininho pra receber notificações de quando eu gravar novos vídeos Curte e compartilha meu vídeo aí E aproveita e já dá uma olhadinha em todos os vídeos aí do canal Que tem muitos vídeos Mas se você tem interesse em fermentação natural Aí tem uma ótima opção pra você tá fazendo seus pães Então agora vamos aprender a fazer bolo de paçoquinha Gente, pra fazer o meu bolo de paçoquinha eu uso essa paçoquinha rolha aqui ó Da marca, dessa marca ó, da Colônia Sempre tenho usado dela e o resultado do bolo é maravilhoso Eu espero que vocês gostem dessa receita porque é super fácil e prática E você vai fazer no liquidificador Pra essa receita eu separei um copo e meio de leite Meio copo de óleo Aqui dez paçoquinha, tá? Quatro ovos ou cinco ovos pequenos Se for grande pode ser só quatro Dois copos e meio de farinha de trigo Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo Eu tô usando o fermento em pó da marca Royal E um copo e meio de açúcar, tá? Se você comprar a paçoquinha de outra marca Você prova ela Se ela for muito doce Você diminui o açúcar E se ela for muito oleosa Você diminui o óleo, tá? Porque tudo isso vai interferir no resultado final do seu bolo A gente vai começar batendo as coisas aqui no liquidificador Depois eu vou passar pra uma bacia Porque meu liquidificador não aguenta, não tem força pra bater a massa Então daí eu vou despejar na bacia E continuar batendo E a receita eu vou deixar escrita na descrição do vídeo Certinho Em medidas de copo Desse copo de requeijão E em peso, tá? Então aí fica mais fácil pra você estar fazendo Agora eu vou acrescentar aqui no liquidificador primeiro Os ovos Inteiro, tá? Em temperatura ambiente O açúcar E o óleo de soja Gente, eu tô usando óleo de soja Mas se vocês tem alguma restrição aí com soja Pode tá usando de girassol De canola De milho Aí como vocês preferirem Tá? E o leite Também já vou acrescentar aqui na minha receita Beleza? Vai bater isso aqui bem batido Até virar um creme E depois que tiver um creme A gente vai despejar na bacia Acrescentar a paçoquinha E a farinha Tá? Então eu vou ligar aqui meu liquidificador Gente, eu já bati Tá? Vou misturar por aqui Ó Ó como é que fica Bem bonito Bem cremosinho Vou pôr aqui Agora a gente vai acrescentar primeiro a farinha de trigo Eu tô usando a Ofélia Super Premium Que é a mesma marca de farinha de trigo Que eu uso pra fazer meus pães de fermentação natural Então se você não é inscrito aí no canal Não conhece as outras receitas Aproveita e dá uma olhadinha aí Que tem umas receitas maravilhosas De fermento natural, gente Uma ótima opção aí pra quem tem queimação Gastrite Tem algum problema de estômago aí Quem não pode tá comendo fermento químico Faz aí um pão com fermento natural Que eu tenho certeza que vocês vão adorar o resultado Então agora é só bater isso aqui Pra ficar bem lisinho também, tá? Quem tem liquidificador bom Pode bater no liquidificador sem nenhum problema Mas o meu não arreta Então eu tenho que bater aqui mesmo no furo Ó Bati Vou acrescentar a paçoquinha Mexer aqui Isso, gente Lembrando que o meu forno já tá ligado Pré-aquecido Hoje eu vou assar no forno a gás, tá? Quem me acompanha aí Meu forninho elétrico estragou E no momento eu estou sem condições De arrumar meu forno elétrico Então Tô fazendo no gás Então, ó Mexe aqui bem Fica cheiroso Não fica, Galã? Muito cheiroso Cheiro da paçoquinha Acrescenta o fermento Vai mexer, ó Que ele fica uma massa Não fica uma massa pesada, tá? Ele é assim mesmo E a gente vai levar pra assar A 180 graus por 30 minutos, tá? Aí vai de acordo com o seu forno E assim que esse bolo estiver assadinho Vou mostrar pra vocês Aí com as mesmas paçoquinhas Assim, ó Vocês podem fazer uma cobertura E jogar por cima Ou pode deixar a massa também Sem cobertura Aí fica a critério de cada um Como hoje eu não tenho Nenhum leite condensado aqui, gente Então eu não vou fazer cobertura Pro meu bolo, tá? Aqui eu untei a minha forma com óleo E coloquei papel no fundo Pra não ter perigo de grudar Eu quero desenformar esse bolo Pra ele ficar bem bonito Pra vocês verem o resultado Tá com uma cara que vai ficar gostoso, hein? Ó, então Tá aqui O bolo já tá na forma, tá? Ó Vou levar pra assar Ó, que bonito E assim que estiver assado Mostro pra vocês como que ficou Gente, o meu bolo já terminou de assar Olha que coisa mais linda que tá Tá? Vou deixar ele dar uma leve esfriadinha E já vou desenformar E mostro pra vocês Gente, eu já desenformei meu bolo Ele já tá frio Como eu falei pra vocês Hoje eu não tenho leite condensado Pra fazer a cobertura Então eu só joguei algumas paçoquinhas Aqui em cima Mas pra quem quer fazer pra vender Faz um brigadeiro de paçoquinha Que fica uma delícia E você coloca assim por cima do bolo Escorrendo Fica maravilhoso Agora vamos cortar aqui O nosso bolo de paçoquinha Pra vocês verem O resultado Dessa delícia O Cauã já tá aqui esperando Porque o Cauã Adora bolo de paçoquinha E ele já tá aqui Na expectativa Pra comer esse bolo Olha isso aqui, gente Olha que coisa mais linda Só você fazendo mesmo Pra você ver o sabor Que tem esse bolo Que é maravilhoso Tenho certeza Que você vai adorar essa receita Fica um bolo molhadinho Não é aquele bolo seco E o sabor de paçoquinha É espetacular Porque eu já fiz vários deles E todos o povo amou Tinha gente aqui que nem sabia Que dava pra fazer o bolo de paçoquinha E adorou o resultado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, compartilha Até o próximo vídeo Tchau, tchau